5.000 Numa Xicara de Café 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 6.000 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 Numa Xicara de Café Cinco mil numa xícara de café Ai meu Deus, não sei como é que é Ninguém tem dó de ninguém É sofrer se não quiser morrer Se um dia baixar a mercadoria Só se acabar com a falsidade do homem Dá de cessa o que é de cessa Pra ninguém mais morrer de fome É sofrer se não quiser morrer de fome